Música 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 Peraí, pareceu uma bola Vai Música Olha minhas bênçãos, a gente está aqui Na festa De fralda Da minha Da filha Do meu cunhado Aí aqui está, minha família Aqui está meu filho Everton Meu filho Adoan Minha sobrinha aqui, a coisa mais linda do céu Aqui minha outra sobrinha Olha aí Glória em Jesus Cristo Nazaré Aqui minha sobrinha, tudo linda Isso aqui é umas flores No jardim de Jesus A outra A outra Minha sobrinha Minha cunhada aqui maravilhosa Que eu amo ela de paixão Meu amor da minha vida Aqui meu cunhado maravilhoso O doutor, o médico É, eu Eu E aqui minha outra cunhada maravilhosa Para ver a vida Glória Estamos aqui Reunido, né Na festa de fralda Chá de fralda Aí vou mostrar a maravilha, viu Aqui os presentes Coisa do céu Tudo que ela já ganhou do bebezinho dela Vou mostrar a vocês a mesa Coisa do céu Música Ela nos convidou e nós estamos aqui contemplando essa bênção maravilhosa É o primeiro filhinho dela Ela está contemplando as bênçãos do céu E está fazendo sua primeira festa, né? Música Em homenagem e gratidão ao Senhor Pela bênção que Jesus contemplou no ventre dela, né? E esse filhinho tão esperado e tão amado Que está no ventre dela, mas já está sendo muito amado e muito esperado E eu creio que quando ele chegar vai ser mais festa do céu e da terra Mais a glória do Senhor E eu estou muito feliz de estar aqui contemplando com ela Essa maravilha, esse banquete do céu Vocês vão ver ainda as pessoas no salão contemplando Música O que é isso? É, dá pra impulsar a cara Aê, aqui é só cintura Esse moidão tá aqui É, aqui é só cintura Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Estou aqui pra ti Tu estás aqui em mim Meu coração é meu E meu amado é meu Eu sou de Jesus 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 Pra esse mundo não volte mais O que passou tudo São as fogosas Solais que incomodam Expulsões e inveja Sai por onde entrei Quando comece a dançar Eu te enlouqueço e aceito Meus récios e pesados A gente tem poder Ameaça coisas do tipo você Senta o som e vem me ver dançando Até você vai ficar babando Para o pai Nossa briga doar e adora Nossa raiva nunca vi Eu queria te entender na boa Mas o que quer e o que não quer de mim Não tem assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça É, eu não sou de recrutar Mas eu vou te Valeu, valeu Aplausos 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 Vem atrás Rhyme. Eu tô segurando ele, ele quando expor ele. Depois da das duas!